Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor, tudo posso naquele que nos fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salve o fim de três, o Senhor e o nosso pastor, e nada nos faltará. Prosperidade, aleluia de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus, né? Vamos tomar um cafezinho conosco? Aqui, ó. Nosso cafezinho bem simples, mas só pra dar uma palavra pra vocês, tá bom? Bom dia, meu povo. Serviço de tomar café? A gente toma o nosso cafezinho, mas não pode sair de casa. Então, a gente tá aqui, nem na igreja, a gente não foi, porque não tá podendo ir. Mas é um presente tomar um café pra vocês. É um serviço de tomar café? Mas assistimos o curto em casa, né? É, isso aí. Então, a palavra que tem que dar pra vocês, não saiam de casa, né? Em primeiro lugar, não saiam de casa. E a palavra que tem que dar pra vocês é essa. Aquece sua alma, descansa seu coração, tranquilize o seu pensamento, deixa Deus trabalhar nas nossas vidas e no mundo inteiro, porque só Ele pode nos ajudar e cuidar de todos nós, né? E um bom dia pra vocês, Deus abençoe vocês. E vamos tomar um cafezinho conosco. É um cafezinho bem simples, mas eu só queria falar pra vocês que Deus está no comando. e tudo isso vai passar em nome de Jesus, tá, meus amores. Quer dizer pra vocês que tem muita gente que está no comentário falando da tapioca, do cuscuz, entendeu? Eu vou fazer a tapioca, eu vou explicar pra vocês, vou enviar um vídeo pra vocês direitinho como é que faz a tapioca, tá bom? Então, olha só, um beijo coração de vocês com uma pitadinha de amor e ser a cara da riqueza e a unção do seu. Vamos tomar café conosco? É riqueza mesmo. Olha, já que já tem meu leite, deixa eu dar... Bom, já tá com meu leite já aqui, já mudou no dele, ó. Aqui tem o meu leite, vou colocar o açúcar. Coloca a pepainha aqui, tá, por favor. E eu vou pegar meu pão. Vou pegar meu pão pra vocês verem. Vou ter mesmo, né, pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu pão, tá? O meu pão eu gosto de ter uma passada na chapa, ele não, ele gosta assim, ó. Vou cortar o dele. E vou passar a manteiga pra ele. O meu tiro no meu ouro. O meu tiro no meu ouro. De ele não. É preciso que eu não sei. O meu tiro no meu ouro. Já passei a manteiga no meu pão, já... Vamos tomar café conosco. Uma pitadinha de amor e a cara da riqueza e a unção do senhor. Esse é o nosso café da manhã de hoje, bem simplesinho, mas abençoado, né? Tá, um pouquinho de açúcar. Tá, um pouquinho de açúcar. Tá, um pouquinho de banana e batata. Tá, um pouquinho de açúcar. 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 Vamos lá. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Então, nesse vídeo do café da manhã, é pra falar pra vocês. Não sei se todo mundo vai assistir, mas as pessoas aqui da... Porque eu tinha que escrever no comentário. Mas quando eu fiz o comentário, eu sempre erro. Eu sempre dou uma mancada, né? Então, eu estou fazendo isso de prazer, olha. Eu ainda já comprei a goma. Eu comprei o corvilho doce pra fazer a tapioca. Eu vou explicar isso. Só que eu tenho que comprar os outros ingredientes. Eu tenho que comprar coco. Eu quero fazer de banana. Eu quero fazer de... Comprei presunto. Já quero comer um pedacinho. Tenho que fazer de... Uma de presunto. Uma de mortandela. Uma de queijo. Entendeu? Uma de banana. Entendeu? Então, o que acontece? Eu ainda não comprei o coco. Quer dizer, quando eu comprar o coco, aí eu vou fazer. Entendeu? Vou fazer. Vou explicar. Pensei que fazer. Hoje eu não vou fazer. Hoje eu faço amanhã. Gente, eu vou fazer. Vocês têm que ficar vendo o vídeo. Pra ver o dia que eu vou lançar a tapioca. Tá bom? Eu vou explicar pra todo mundo. Eu tenho que falar pras meninas que viram meus vídeos. Que teve o comentário do cuscuz. Teve menina que falou que eu apareço com a vó dela. E que ela comia muito cuscuz. Tudo isso eu vou fazer um vídeo só pra esse tipo de comentário. E mostrar a tapioca pra vocês. Tá bom? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Que vocês tenham um bom domingo. Um domingo abençoado. Cheio da unção pro Senhor. Que Deus proteja cada um de nós. Proteja a nossa nação. E que não saiam de casa. Eu estou em quarentena há muitos dias já. Preciso sair, mas não posso sair. Entendeu? Fico dependendo da minha filha quando ela pode ir na rua pra mim. Porque nem sempre ela pode. A filha tem a filha. Mas sempre que eu peço, ela vai. Sempre que eu peço, meu genro vai. Entendeu? Então, Assim que eu puder, eu vou fazer a tapioca. E eu vou ver se consigo botar nos comentários. Pra pessoa ver no comentário. Mas pode deixar que eu vou fazer. Tá bom? Talvez seja o meu café da manhã. Bom dia pra vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Vou gravar o meu almoço também pra vocês. Tá? Vou gravar o meu almoço. Vou gravar tudo. Vou fazer arroz. Vou fazer... Vou fazer o meu almoço. Eu vou gravar pra vocês. Tá bom? Olha. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Não esqueçam, meus meninos e meninas, de dar o joinha. Se inscrever no canal. Entendeu? Com as visualizações. E peço de vocês. Convide seu irmão, sua irmã. Sua colega. Sua prima. Seu amigo. Pra entrar no meu canal e assistir minhas receitas. E me ajudar. Tá bom? Ó. Beijo. Amo todas vocês. Todos vocês. Todos nós estamos embaixo da proteção do Senhor Jesus amado. Pai querido. Que nos abençoou. E isso já acabou. Em nome de Jesus. Ó. Um beijo pra vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Tá? Ó. A minha vista já tá melhorando. Graças a Deus. Tá tudo bem. Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Tá? Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nós nos faltará. Prosperidade é doente de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Não é, meus meninos? Ó. Beijo. Amo vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Fui. Hum. Tchau. Tchau. Obrigado.